Boa tarde, jornalista Valclé de São de Paula, diretamente para a TV do Povo. Lamentável, hoje é o último dia para a inscrição de músicos, produtores musicais, artistas sicenses e empreendimentos que estão fechados desde a pandemia, dos quais podem se inscrever, hoje, último dia, de acordo com o calendário da Prefeitura de Ipatinga, 31 de julho de 2020, para se inscrever e obter o auxílio emergencial ou mais entre R$ 600 e R$ 3.000 mensais em três parcelas iguais, retroagidos a junho de acordo com a lei proposta pelo Congresso Nacional e pela Presidência da República. E aí, em entrevista hoje de manhã, na grande mídia, o secretário adjunto falou sobre o prazo de inscrição que se encerra hoje, quais as pessoas. E para se inscrever, basta entrar no site ipatinga.mg.gov.br E quando a gente fala que o Portal da Transparência é complexo, imagina um site como simples. Então, nós estamos aqui dentro do site da Prefeitura de Ipatinga e nós mesmos que somos entendedores do assunto, a gente não encontra, olha, aqui são só imagens de Ipatinga. Você pode clicar nisso aqui, não é. Vamos para o próximo banner. Cidadão, serviço para o cidadão, empresa, turismo, transparência. ECA, então aqui, Estatuto de Criança e Adolescente, completo de 30 anos, se não me engano. A Prefeitura conclui com obras de quadras, o segundo aqui, reforça entidades para a saúde, boletim IPM ideológico, Estatuto da Criança, 30 anos, remoções de veículos nas ruas de Ipatinga e acabou, ó. Corpo de Bombeiros de Nacil, prevenção de incêndios. Ok, vamos para o próximo, próximos banners. Espaço do Servidor, aqui mais divulgação, Covid-19, obras e investimento. Descendo um pouco mais, a gente encontra aqui estúdio em casa. Descendo mais um pouco aqui, vídeos, vários vídeos de publicidade da Prefeitura. Notícias, certo? Informa, estudando, parcerias com entidades particíveis de saúde, boletim IPM ideológico. Essa coisa aqui é a mesma lá de cima. Programa Cidades Sustentáveis e acabou. Aí eu te pergunto, um cidadão de bem, um músico que está com a cabeça, está confinado, com a cabeça quente, como que ele vai descobrir onde ele vai entrar? Então, eu imagino, com essa dificuldade toda, deve ser Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Vamos clicar nela, aqui no menu Secretarias, certo? Clicamos, ele vai abrir. Vamos ver se vai apresentar aqui algum link para cadastro de músicos, produtores musicais. E se eu encontrar, vou tentar fazer o meu, afinal de contas, eu sou um profissional, o secretário é o Carlos Alberto Cordeiro de Oliveira, certo? A apresentação, a estrutura, olha que dificuldade que é, estrutura na administrativa, notícias, parcerias, serviços, só isso. Não tem um link aqui, não tem um link. Vamos ver no notícias? É uma notícia, certo? Prefeitura abre cadastro para o setor cultural, pleitear recursos federais. Pronto, olha que dificuldade foi para achar isso aqui. Então vamos clicar aqui, continuar lendo, ele abre um novo link, uma nova página. Aquela página da prefeitura, ela permanece ali, e abre uma nova página. Prefeitura abre cadastro para pleitear, segundo a lei federal 14.017, governo, etc, etc. Mais informações, quais, ó, materiais alicionados. Cadê o link para cadastrar? Vamos de novo. Cadê o link para cadastrar? Para se cadastrar, olha aqui, gente. Para se cadastrar, basta preencher os formulários no site ipatinga.mg.gov.br. Vale apenas ressaltar que o preenchimento no cadastro não garante o repasso do recurso, mas é uma etapa necessária àquele que queira pleitear. Lembra o secretário. Quem é que vai julgar? Quais são as pessoas? Será que são as pessoas que estão de acordo com o governo municipal? Ou serão pessoas, um sorteio, os critérios? Qual será a mesa julgadora no último dia de inscrição hoje? Serão 3 bilhões divididos para o país inteiro, sendo que 1 bilhão e meio para todos os municípios, o outro 1 bilhão e meio, me parece que é estados e a federação. Então, olha, mais informações, 3829 8059, 3829 8060. Veja bem, não tem o link para se cadastrar. Não tem o link. Aí nós vamos voltar, porque lá na tela inicial, que é a tela ipatinga, cadê? Deixa eu fechar aqui, ó. Fechar isso aqui, ó. Olha lá. ipatinga.mg.gov.br. Só aparece coronavírus. Só dá coronavírus. Cadê o link para cadastrar na secretaria? Cadê o link? Certo? Então, gente, é lamentável o que a Prefeitura de Ipatinga, na pessoa do prefeito Nadiello Rocha e seu secretário de Cultura, Carlão Oliveira, lamentável. O cidadão que precisa fazer o cadastro não tem o link. Eu não estou vendo. Me desculpem aí. É hoje, 31 de julho, 2020, 15 horas, 7 minutos. Se tiver, é depois da nossa reclamação. Então, é lamentável isso. Se a gente for aqui no início, já estamos no início. Olha lá. Ouvidoria, legislação, não vou mexer com ouvidoria. Licitações, diário oficial. Onde é dificultar aí com que a pessoa... Com que a pessoa acesse o serviço para se cadastrar e obter ajuda como locutor, como músico, produtor musical, produtor de eventos. No caso, o meu caso. Eu necessito disso. Como jornalista também. Cadê? Ó, parcerias, apresentação, estrutura administrativa, serviços. Vamos lá. Ó, certo? Olha, não tem. Ó, não tem. Certo? Serviços, biblioteca. Olha, você pode ver aí que não tem. Não tem nada disso. Vamos para a página 2 aqui. Olha lá. Formulário de cadastro de entidades. Jogos. Certo? Não tem. Não tem. Se você clicar em notícias, você vai ver que tem ali. Mas, cadê o link para se cadastrar? Esta é a pergunta que não quer calar. Não tem. Secretaria de inscrição para projetos culturais. Vamos ver aqui. Não, não é esse. Escrever-se, Patinga. Não, não é. Ó, profissionais de esporte, higiene. Já passou. Lá está em maio. Aqui, olha. Reforma de... Maio. Edital Arte Silva, não é? Secretaria de Cultura, a inscrição para projetos culturais. 8 de junho. Não é porque a lei foi feita 24 de junho. Essa lei que está aqui sendo citada. Certo? Ó, casa de adesão. Esta lei aqui citada. Mais uma vez, vamos abrir. Essa lei citada. Aqui. Ela foi em 24 de junho. Lei 14, era 17. Lei federal. Para uma intenção de artistas, ela cadê. Mas não tem o link. Você está vendo aqui, olha. Para se cadastrar. Aqui, olha. Vou marcar o link. Mas não é link também clicável. É uma falta de respeito para com os músicos, para os trabalhadores. Certo? Os trabalhadores aí receberem os 600 reais. É uma falta de respeito para com os trabalhadores da área. Certo? Aqui, olha. Temporário e artistas. A manutenção de espaços culturais e a promoção de instrumentos, comeditais e prêmios. Então, é 600 reais como auxílio emergencial e 3 mil reais para espaço culturais. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O garajão em frente ao restaurante popular. Não está podendo fazer evento mais. Então, 3 mil reais até 10 mil no máximo para manter aí como auxílio emergencial. Não pode ter recebido 28 mil reais em 2018 ao longo do ano de 2018. Não pode ter carteira de nada. Não pode ter recebido outras coisas. Mas as pessoas podem. Artísticos e culturais, trabalhadores da cultura, artistas, produtores, técnicos, curadores, oficineiros, etc. Então, eu me enquadro nisso. E aí? Certo? Quais... Olha lá. Quem não pode receber, tá. Então, cadê o link, gente? Aí, se você vai no WhatsApp, tem um link lá. Você não sabe o que. Não tem nada provando que é da Prefeitura de Patinga. Deixa eu me achar o link aqui. Achei. Aí tem esse link aqui, olha. docs.google.com.br Forms.d.br Uma sequência de letras e números complexos. E aí? Quem disse que isso é da... Quem garante que isso é a Prefeitura de Patinga mesmo? Porque, olha. O site não mostra o link. Certo? Não mostra lá no site da Prefeitura. Não direciona pra cá. Isso aqui é alguém que mandou. Certo? E aí? Quem garante que isso aqui é realidade? Quem garante que isso não é fraude? Então, é lamentável como que a Prefeitura de Patinga trata as coisas. E sem falar do portal da transparência. Sem falar do portal da transparência, que se você for mesmo fazer aqui... Cadê? 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 Olha que confusão que é. Sem falar no... Só fala de Covid-19. Misericórdia. Sem falar que, olha, transparência. Que é difícil de você compreender. Então, tá aí o recado. Eu espero que a Prefeitura trate com mais respeito nós, da imprensa, nós, pessoas físicas comuns, pessoas jurídicas, empresários. Nós que pagamos os impostos, a gente espera que a pessoa do prefeito, Nadiello Rocha, não a pessoa física dele, a entidade pública, Nadiello Rocha, e não a pessoa física, o ser humano, Nadiello de Oliveira Rocha. Sim, o detentor do cargo público eleito, Nadiello Rocha, e seu secretário de cultura, e quem desenvolve o site, tenha mais respeito com as pessoas. Porque tá aí, olha, tá aí, a gente não consegue achar o link oficial. Aí você vai cair nessa de acreditar que é, que é ali o link certo. Então, infelizmente, vamos clicar aqui em todas as vezes, veja mais notícias. Infelizmente, esta é a falta de respeito e facilitar a coisa, dificulta a coisa. Ó, fomos no dia 31. Olá, espaço, hipatinga, higiene gerador, preservar, prêmio, entidades parceiras, boletim epidemiológico, tá vendo? Chegou no dia 28, vamos avançar mais uma casa aqui. É lamentável. Hipatinga registra, óbito, 10 novos leis de UTI, boletim epidemiológico, prefeitura mais teste rápido, 10 mil, 30 anos de espera, departamento de cultura, conversa com teatro, famílias atendidas, assistentes até receberão máscara de proteção, boletim epidemiológico. Vamos para mais uma página e última para encerrar. Deixe seu comentário, sua inscrição em youtube.com.br, tv do povo. É, é, classe artística de patinho já pode se inscrever no edital estadual, arte salva. Vamos lá, 4 de junho, vamos clicar nesse link aqui para a gente ver. Que não é, executivo expõe, aí já não é, aí já acabou, ó, é junho. Daqui para baixo o negócio já não existia. Então, curta a nossa fanpage facebook.com.br tv do povo, twitter.com.br tv do povo, e siga-nos também no instagram.com.br tv do povo. Acesse o nosso humilde site, atvdopovo.com, a gente se encontra aqui.